Nós utilizamos, pessoal, um sistema como esse, que está representado como um calorímetro, nós utilizamos esse sistema na realidade para determinar a quantidade de calor que é liberada em uma reação, em um processo. Tá legal? Então, é bastante interessante o uso desse calorímetro. Existem alguns calorímetros, na realidade, que nós conseguimos determinar a energia envolvida numa reação de combustão, por exemplo. Tá legal? O que que vem a ser um calorímetro? Tá? Então, eu tenho um sistema, ok? Um sistema aqui fechado, né? Nesse sistema, o que que nós temos? Nós temos água aqui dentro desse sistema, tá legal? Então, vocês podem observar aqui a presença de água, tá legal? Nós temos um agitador, então qual que é a função, né? Conforme esse agitador, ele vai agitando, vamos dizer, o que que está acontecendo? Nós vamos uniformizar a temperatura da água. E aqui dentro, nós temos um porta-amostra, por exemplo, e é dentro desse porta-amostra que vai estar ocorrendo uma reação química. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação de combustão acontecendo, o que que é a reação de combustão? É uma queima, nós vamos falar depois dela. A reação de combustão é uma das principais reações que nós temos, tá? Com o objetivo de fornecer energia, né? Então, por exemplo, a reação que ocorre no motor de um carro é um processo de combustão. A reação que nós utilizamos, por exemplo, né? Para aquecer os alimentos, né? No fogão é uma reação de combustão. Então, a combustão é uma reação extremamente importante do ponto de vista de fornecer energia, tá? Então, como que a gente determina o calor, a quantidade de energia que vai ser liberada nessa reação, por exemplo, tá? Então, nesse porta-amostra aqui, eu posso, na realidade, né? Se vocês observarem, está colocada aqui como uma câmara de combustão. Então, eu posso colocar um combustível aqui e promover a queima, né? O que que seria a queima? A reação com oxigênio. Então, vocês podem ver que a gente tem uma fonte de ignição, ok? Para iniciar o processo de queima. Então, essa amostra, ela começa a entrar em combustão. Se ela começa a entrar em combustão, como a combustão, ela é uma reação exotérmica, começa a liberar calor. E esse calor, na realidade, ele é transferido para a água que está aqui ao redor, ok? E pela variação da temperatura da água, é possível determinar a quantidade de calor, ok? Que vai ser liberada nessa reação. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo, tá? Mas, tantas reações de combustão, a gente consegue determinar, basicamente, quantificar essa energia, ok? Por meio da variação da temperatura, tá? Então, esse é um processo bastante interessante. Nós podemos determinar, também, a capacidade calorífica desse calorímetro. O que que é a capacidade calorífica? É a razão entre o calor fornecido e o aumento da temperatura que ele provoca, né? O aumento da temperatura que vai levar a esse calor fornecido, tá? Então, isso é o que nós chamamos de capacidade calorífica, tá? A gente pode determinar, na realidade, né? Se vocês observarem, é possível quantificar. Se nós soubermos a massa de água aqui do sistema, depois nós vamos, não na aula de hoje, mas mais pra frente, a gente vai resolver exercícios assim. Eu não sei se vocês se atentaram. Antes de começar a aula de hoje, eu deixei um cronograma, tá? Esse cronograma também tá no Facebook, tá no Instagram. Mas eu deixei um cronograma que mostrava os assuntos que nós vamos ter desse conjunto de lives sobre termodinâmica, tá? E na nossa última aula, é uma aula exclusiva de resolução de exercícios, tá bom? De termodinâmica. Então, nós vamos fazer bastante exercício, tá? Vamos aprender aqui a calcular exercícios desse tipo envolvendo um calorímetro, que é utilizado exatamente pra gente determinar o calor liberado numa reação. E isso acontece porque todo esse calor, ele provoca um aumento da temperatura da água que tá em volta aqui do nosso porta-mostra, que é a nossa câmera de combustão. E aí nós temos um termômetro que permite realizar a leitura da temperatura, né? E pela variação da temperatura da água, quanto que a temperatura da água aumentou, ok? Sabendo a massa de água que tá aqui do sistema, nós conseguimos calcular o calor, tá? O calor aqui envolvido. Então, mais adiante, depois nós vamos trabalhar bastante exercícios, tá? Sobre isso. Mas é só interessante pra que vocês saibam como é que isso é feito, tá? Aqui eu coloquei uma outra situação-problema que diz o seguinte. Uma reação em um calorímetro de volume constante que contém 0,1 litro de uma solução libera 1,78 kJ de calor e a temperatura aumenta de 3,65 graus. Em seguida, 50 ml de ácido clorídrico, cuja concentração é 0,20 mol por litro, e 50 ml de hidróxido de sódio, cuja concentração é 0,20 mol por litro, foram misturados no mesmo calorímetro e a temperatura subiu para 1,26 graus. Qual a variação de energia interna da reação de neutralização? Só voltando aqui no calorímetro, pessoal, o que que tá acontecendo? Nós temos uma reação acontecendo aqui entre um ácido e uma base, que é o HCl e o hidróxido de sódio. Toda reação ácido-base libera calor. Esse calor liberado faz aquecer a água que tá aqui ao redor. E aí, pela variação da temperatura da água, é possível determinar esse calor, ok? Então, quais são as informações que a gente tem? Uma reação em um calorímetro de volume constante, que contém 0,1 litro de solução, libera 1,78 quilojoules de calor e a temperatura aumenta 3,65 graus. O que que essa informação, ela nos permite, até esse momento? O que que essa informação, na realidade, ela nos permite? Que nós possamos determinar a capacidade calorífica desse calorímetro. O que que é a capacidade calorífica? Tá até aqui, ó. É a razão entre o calor fornecido e o aumento da temperatura que ele provoca. Então, nessa primeira linha aqui, ó, essa primeira informação, uma reação em um calorímetro de volume constante, contém 0,1 litro de solução, libera 1,78 joules de calor e a temperatura aumenta 3,65 graus Celsius. O que que isso me diz? O que que é a capacidade calorífica? É a razão entre o calor fornecido e a variação da temperatura. Então, esse calor fornecido, que é 1,78 quilojoules, ele fez com que a temperatura variasse 3,65 graus Celsius. Ok? Então, qual é a capacidade calorífica? Basta a gente dividir o calor pela variação da temperatura. Então, nós encontramos esse valor. O que que esse valor aqui ele representa, na realidade? O que nós temos, né, para aumentar 1 grau Celsius de temperatura, quanto que nós temos que fornecer de calor? 0,488 quilojoules. Ou seja, para aumentar 3,65 graus Celsius, nós tivemos que fornecer 1,78 de calor. Ok? De fazendo essa divisão, a conclusão que nós chegamos é que para aumentar 1 grau Celsius, quanto que nós precisamos fornecer de calor? 0,488 quilojoules. Ok? Isso é uma relação de quanto de calor precisa ser fornecido para a temperatura aumentar 1 grau Celsius. Ok? O que que está acontecendo? Dentro desse calorímetro, foi adicionado 50 ml de ácido clorídrico, a 0,20 mol por litro, e 50 ml de hidróxido de sódio. Então, essa reação que está representada aqui, que é uma reação de neutralização, ela está acontecendo. Ok? E o que que acontece, pessoal? Toda reação ácido base tem como característica a liberação de calor. Então, essa é uma reação que libera energia. A energia liberada nessa reação, então isso está sendo processado dentro do calorímetro. A energia liberada nessa reação, ela vai fazer com que a água presente no calorímetro seja aquecida. Tudo bem? E o que que aconteceu? A parte, depois que a reação aconteceu, o que que você observa? A temperatura subiu 1,26 graus. Então, a temperatura da água, após a ocorrência dessa reação, aumentou de 1,26 graus. Ok? Qual a variação da energia interna dessa reação de neutralização? Tá? O que que nós sabemos? Pela capacidade calorífica, o que que ela indica pra gente? Que, nós... Que pra ter um aumento de 1 grau Celsius, ok? Acho que a minha setinha... Ah, agora tá aparecendo, né? Pra que aumenta 1 grau Celsius de temperatura, quanto que a gente precisa fornecer de calor? 0,488 quilojoules, ok? Então, essa é uma relação. Cada 1 grau Celsius que aumenta, nós temos 0,488 quilojoules de calor, ou melhor, sendo liberados aqui, né? Como processo exotérmico, tá? Então, essa é a energia envolvida. Se, ao invés de 1 grau Celsius, a temperatura aumentar 1,26 graus Celsius, quanto de calor vai ser, né? Quanto de calor que eu preciso pra ter esse aumento? Tá legal? Então, nós vamos ter, na realidade aqui, fazendo essa regrinha de 3, na realidade é só multiplicar 1,26 por 0,488, nós vamos ter 0,614 quilojoules. Tá legal? O que que é interessante a gente observar? O calor foi transferido do sistema... Quem que é o sistema aqui? O sistema é o meu porta-amostra, vou até voltar no calorímetro. A reação tá acontecendo nesse porta-amostra. Então, quem que é o sistema? O sistema é esse porta-amostra com a mistura de HCl e NaOH, ok? A reação aconteceu, liberou energia para a vizinhança. Quem que é a vizinhança? A água, ok? E por conta disso, a temperatura da água aumentou, ok? Uma vez que a temperatura da água aumentou, a gente consegue determinar o calor envolvido, ok? Como essa energia, ela foi liberada, né? Ela veio do sistema, ok? A reação liberou energia. Então, ela foi do sistema para a vizinhança que é a água. Então, significa que a reação perdeu calor, liberou calor. Por isso que eu tô representando aqui com um sinal negativo, ok? Menos 614 quilojoules, tá? Por isso tá com um sinal negativo. É uma liberação de calor. Só que a pergunta não é o calor. A pergunta é a variação da energia interna. Lembra, nós nunca calculamos a energia interna. Nós calculamos sempre a variação dela, ok? Quanto é a variação da energia interna, pessoal? É a somatória do calor e do trabalho. Nesse exercício, tá dizendo, né? Se nós observarmos a reação, foi produzido algum gás nessa reação? Não. Eu tenho água líquida e NaCl aquoso, ok? Então, ó, isso também tá no enunciado. Uma reação em um calorímetro de volume constante. Então, nós não tivemos variação de volume. Se a gente não tem variação de volume, os gases não realizam trabalho, ok? Se os gases, né? Na realidade, nós não temos nem gases aqui sendo produzidos nessa reação. Então, significa que o trabalho é zero, ok? O trabalho é zero. É uma reação que não houve produção de gás, ok? Portanto, eu tenho um trabalho igual a zero. Então, quanto que vai ser a variação da energia interna? O calor, né? Que é menos 0,614, mais o trabalho que é zero. Então, a energia interna é o próprio calor, ok? E não ocorreu trabalho nesse sistema. Então, eu tenho um trabalho também. Não